Se foi Deus que disse assim Nem tu sabes, nem eu sei Se foi Deus que disse assim Nem tu sabes, nem eu sei Mas tenho-te presa a mim Por tudo que não te dei Mas tenho-te presa a mim Por tudo que não te dei Se eu te desço, tu quer Quem sabe se nesse dia Depois de tu me prender Eu nunca mais te prendi Se me queres como sou Não me queres prisioneiro E se me queres como sou Não me queres prisioneiro Não te daria o que dou Se me desço por inteiro Só posso dar-te o duro Porque não me dominei E por muito que te queixes Só espero que tu entendas E por muito que te queixes Só espero que tu entendas Eu prefiro que me deixes A deixar que tu me prendas Eu prefiro que me deixes A deixar que tu me prendas Pensei que é contradição Eu pedir-te liberdade Pensei que é contradição Eu pedir-te liberdade Sabendo que a condição É ficar preso ao seu lado Sabendo que a condição É ficar preso ao seu lado Aplausos 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 Aplausos